Olá, meu Fábio O Fábio Não xinco não Não xinco não Não xinco não Não xinco o fórum Eu sou o notebook fãs Ah não, eu sou o notebook não Eu sou o notebook quebrou Mordeiro na tela quebrou Eu sou o notebook não Tu não sabe quem vai na tela do notebook Eu sou o notebook É o Windows Aurelino Você não é qual hein